Aí você chega pra ela e faz assim, ó Não tô te ouvindo direito Chega tua boca mais perto da minha Quase que eu fui junto Não, não, não E vai vir também tripar Como é, cara? Ele é meu ídolo, velho Porra, esse cara é meu ídolo Sou apresentador do programa Vou pegar a maquininha, velho Quer passar no Deventor no Crédito Vai falar